O Saber Direito desta semana é sobre direito autoral. Apresenta conceitos básicos, autor e obra intelectual, equilíbrio e limitações do direito autoral, transferência de direitos, internet e gestão coletiva. A professora é a advogada Carolina Diniz Panzolini. Agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Carolina Diniz Panzolini, sou servidora do Ministério da Cultura, sou advogada em Brasília, especialista em direito autoral pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e mestranda em propriedade intelectual pela Universidade de Brasília. Nós estamos nos encontrando aqui no Saber Direito para falar sobre direito autoral. Nos nossos últimos encontros, nós tivemos oportunidade de abordar os conceitos básicos de localizar o direito autoral no âmbito nacional, quais seriam as principais legislações brasileiras, onde se situa o direito autoral brasileiro no âmbito internacional, qual que é a nossa linhagem internacional, qual é o país que nós estamos alinhados, quais seriam as principais distinções entre o direito autoral e a propriedade industrial, o direito autoral, a propriedade de imagem e o direito de imagem e as dimensões do direito autoral, que seriam o direito moral e o direito patrimonial. Também tivemos oportunidade de aprofundar os conceitos de obra intelectual e todas as suas derivações e os mais diversos conceitos e possibilidades de autoria. Nessa aula, nós adentraremos também conceitos muito importantes, sempre tentando ilustrar com exemplos pertinentes e de casos concretos, de maneira que o nosso aluno possa estabelecer uma conexão com aspectos muito práticos de sua vida. Para começo de conversa, exceção e limitação não significa isenção, significa a não incidência da proteção do direito autoral sobre algumas obras intelectuais em algumas situações específicas. O direito autoral é um ramo, nós já falamos sobre isso, mas é pertinente lembrar. O direito autoral é um ramo da ciência jurídica que protege o autor e suas obras intelectuais, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Direito Autoral 9.610. Muito bem, essa proteção em relação às obras intelectuais são as obras manifestadas e elaboradas pelo intelecto humano, devidamente exteriorizadas e fixadas num suporte tangível ou intangível. Mas o direito autoral, ele não se preocupa exclusivamente, apesar disso ser primordial, mas ele não se preocupa exclusivamente com a proteção da obra intelectual. O direito autoral, para ser pleno em sua realização, em sua concretização, ele foi idealmente desenhado sob o ponto de vista de um equilíbrio. O que seria isso? No mesmo viés que há uma necessidade de proteção da obra intelectual, também há uma necessidade de que haja um acesso à cultura e à educação por meio dessa obra intelectual. Significa dizer que o direito autoral, ele tem como uma premissa básica a proteção da obra intelectual, mas ele também prioriza e também destaca a necessidade do acesso à cultura e à educação em algumas circunstâncias que nós veremos. Isso porque há uma dinâmica que se estabelece para fins de criação de obra intelectual, no sentido de que, por mais que o autor seja uma pessoa, um ser humano dotado de profunda criatividade e de originalidade, é muito importante que a sociedade, que a comunidade, que o ser humano, o autor, de uma maneira geral, também tenha acesso às obras intelectuais para que ele possa utilizá-las como pesquisa, como educação, como referências, como citações. Então, na realidade, é uma dinâmica que se retroalimenta. As exceções e limitações, como uma possibilidade de não incidência do direito autoral, de proteção do direito autoral, vem a ser uma possibilidade que a sociedade, de maneira geral, e especificamente o autor, tem de ter acesso àquelas obras intelectuais, de maneira que ele possa produzir cada vez mais e isso fomentar e propulsionar a criatividade, por não dizer a originalidade. Então, veja como é importante. Por um lado, nós temos a necessidade, por óbvio, da proteção da obra intelectual, aquela obra que o autor dedicou tempo, energia, talento. Então, aquela obra que é uma projeção da personalidade do autor, da sua dignidade enquanto pessoa humana. Então, ele tem o direito a ter uma contraprestação pecuniária e o reconhecimento moral. Mas também é importante que, para tudo isso acontecer, para essa roda da criatividade girar, que haja também a possibilidade dessas exceções e limitações contidas na lei de direito autoral. E, veja bem, e para além dessa necessidade que eu acabei de mencionar, que são necessidades já estabelecidas nessa dinâmica do direito autoral, na circulação de conhecimentos, na própria produção criativa, tanto o direito autoral, a proteção à obra intelectual, quanto o acesso à cultura e à educação, ambos se constituem direitos, prerrogativas e princípios constitucionais. A gente pode falar no sentido mais lato possível. Então, são duas, a gente pode dizer que são duas faces de uma moeda, sob o ponto de vista constitucional, extremamente importantes e devem atender a um princípio constitucional, que é o princípio da harmonização dos direitos constitucionais. Então, um direito, uma prerrogativa, não deve se sobrepor à outra. Ambos devem ser observados dentro das suas especificidades, dentro das suas previsões, conforme suas previsões legais. Então, quando houver a necessidade de se proteger uma obra intelectual, em razão dela ter preenchido todos os requisitos, ser uma manifestação do espírito humano, da elaboração do intelecto humano, devidamente exteriorizada, fixada no suporte tangível ou intangível, é necessário que exista essa proteção, porque é uma prerrogativa do autor, é um direito do autor. Por outro lado, quando há também o preenchimento dos pré-requisitos, das inúmeras situações que nós iremos destacar, para que não exista a incidência da proteção do direito autoral, as limitações e exceções, elas são muito bem-vindas, porque só a partir do respeito às limitações e exceções, que efetivamente as partes, a sociedade, os autores, de uma maneira geral, terão acesso à cultura e à educação. E, como eu disse, isso é uma roda, um círculo que se retroalimenta. Mais acesso, mais obras intelectuais disponíveis, mais possibilidade das pessoas serem positivamente influenciadas, positivamente tocadas e a produção criativa e original sendo fomentada. Sempre lembrando que nós vivemos em um dos países provavelmente mais criativos do mundo e nós temos, por exemplo, a música como nosso grande exemplo e o nosso grande produto conhecido mundo afora. Mas de onde surgiu, de onde foram idealizadas as exceções e limitações? Conforme eu já mencionei, mas é sempre pertinente lembrar, existe uma convenção de Berna. Essa convenção, ela é datada originalmente de 1886, depois sofreu uma série de atualizações. É uma convenção referência para o direito, é um tratado internacional referência para o direito autoral, um tratado que o Brasil ratificou e os últimos países que ratificaram a convenção de Berna foram os Estados Unidos e China. E a convenção de Berna ainda é muito atual e ainda é muito referência para todos os países. No corpo do texto da convenção de Berna, várias premissas referentes ao direito autoral foram compiladas e muitas projetadas, reproduzidas em legislações domésticas para cada país que o ratificou, que a ratificou. E na convenção de Berna, a convenção de Berna prevê a parte de licitações e exceções. Ela prevê quando menciona a regra dos três passos. O que seria essa regra dos três passos? A regra dos três passos foram premissas, pré-requisitos mínimos que a convenção de Berna estabeleceu para a incidência, para a não incidência de proteção de direito autoral para obras intelectuais. Então, a convenção de Berna considerou o quê? Quando não houver comprometimento da circulação da obra, quando não houver comprometimento dos direitos legítimos do autor e quando houver previsão de casos muito pontuais. Então, nessas circunstâncias, a convenção de Berna, de alguma maneira, autorizou que não houvesse a incidência de proteção de direito autoral em obras intelectuais. Sempre lembrando que o prazo de proteção para as obras intelectuais, o prazo da incidência de direito autoral em obras intelectuais está contido na Lei nº 9.610, e de 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor originário. Então, o autor originário, ele terá suas obras intelectuais devidamente protegidas durante toda a sua vida e 70 anos depois, a partir de 1º de janeiro da sua morte. Então, uma vez previsto a regra dos três passos na convenção de Berna, houve uma transposição dessas hipóteses de limitações e exceções para a legislação doméstica brasileira, que é a Lei nº 9.610, de 1998. As hipóteses de não incidência de proteção de direito autoral nas obras intelectuais estão contidas no artigo 46 da Lei nº 9.610. Em princípio, trata-se de um rol exemplificativo porque uma ou outra incidência ainda é possível de se encontrar em legislações esparsas, como é o caso de lei da acessibilidade, como é o caso de tratados outros internacionais devidamente celebrados. Então, a Lei de Direitos Autorais, no seu artigo 46, traz uma série de possibilidades e de pré-requisitos para que não haja incidência de proteção de direito autoral em obras intelectuais. A primeira possibilidade que podemos mencionar são as remissões e as transcrições de notícias veiculadas em jornais, desde que seja mencionada a autoria e seja feita a transcrição corretamente, sem comprometimento da integridade da notícia. O que isso quer dizer? A notícia, uma vez veiculada, você pode fazer remissão a ela, você pode reportá-la, transcrevê-la num texto que você esteja desenvolvendo. Porque, em tese, a notícia é uma transcrição de fatos. Em tese, nós não reconhecemos uma obra literária nessa notícia. Então, nós não identificamos originalidade, criatividade. E também é uma descrição de fatos acontecidos. Essa também é uma preocupação para não haver um comprometimento, uma limitação de circulação de notícias e de informações. Então, é muito importante dizer que, nessas circunstâncias, é possível que a pessoa faça uma transcrição, uma remissão a esses fatos, mas sempre lembrando que os direitos morais, eles devem ser preservados. Ou seja, quando a gente vai fazer a remissão, a notícia que alguém consolidou, que alguém inicialmente escreveu, a gente tem que fazer a conexão com o nome da pessoa ou com a conexão com a fonte e mantê-la integralmente, mantê-la preservada a sua integridade. Um outro aspecto interessante, em relação a exceções e limitações, se refere a finalidades educacionais. E isso tem uma relevância e um valor imenso, por óbvio. Toda vez que as obras intelectuais são utilizadas para finalidades educacionais, seja numa sala de aula, numa universidade, numa escola, independentemente de ser pública ou privada, em princípio, não haverá incidência de proteção do direito autoral sobre aquelas obras veiculadas. Sempre lembrando a necessidade que se faz de fazer remissão ao direito moral, a paternidade e não comprometer a integridade da obra. Da mesma maneira, finalidades de pesquisa. Então, quando você vai utilizar a obra ou fazer remissões em obras, também com a finalidade de pesquisa ou para compilar alguma pesquisa que você esteja desenvolvendo, também não há problema. A consulta também de obras intelectuais no âmbito de bibliotecas também não se constitui um problema e pode ser feita. Lembrando sempre, eu vou insistindo sempre nesse ponto que os direitos morais, eles devem ser preservados, porque para sempre a paternidade, a remissão, a conexão com o nome da pessoa que efetivamente, com o nome do autor que efetivamente criou aquela obra, é absolutamente necessário. E também não é possível, ainda que alguém vá utilizar aquela obra para fins educacionais, de pesquisa, não é possível que você possa comprometer a integridade da obra. Me parece que nós temos uma perguntinha nesse momento. Trata-se de rol exaustivo as limitações da lei de direito autoral? Bem pertinente. A pergunta a gente acabou de mencionar, mas vale a pena ratificar. Não se trata de um rol 100% exaustivo. Também a gente não pode ficar criando muitas condições, não. Mas não se trata de um rol plenamente exaustivo. Por quê? Porque existem outras previsões de não incidência do direito autoral, de não incidência da proteção do direito autoral em obras intelectuais, em legislações esparsas e em tratados internacionais que nós vamos mencionar. Então, é um rol, o artigo 46 da lei 9.610 de 98, é um rol extremamente importante, é um rol referencial, mas que ele não se esgota naquele momento. Nós temos, por exemplo, a LBI, que de alguma maneira é uma lei de acessibilidade, ela faz referência a uma previsão contida no artigo 46, mas ela não, mas o próprio artigo 46, ele não se exaure por si próprio. Muito bem. Um outro aspecto bem controverso, mas curioso, quando a gente conversa sobre exceções e limitações, é em relação à reprodução de pequenos trechos, a cópia, não é? E isso é curioso, porque até pouco tempo, até pouco tempo, se a gente for colocar aí, três décadas atrás, talvez, não se questionava muito a legitimidade ou a irregularidade de se retirar cópias. As pessoas faziam isso, eu acho que com, eu posso dizer, com pouco pudor. De um tempo para cá, como o direito autoral é um direito que vem passando por uma transição de consciência, um amadurecimento de consciência, uma sedimentação de conhecimento, reconhecimento da sua importância, eu acho que as pessoas estão entendendo que não é correto, por exemplo, você retirar, você reproduzir cópias e cópias de livros ou cópias e cópias de outras obras intelectuais. De alguma maneira, essa reprodução se constitui numa apropriação indevida, porque não houve um devido pagamento e, por consequente, um devido reconhecimento desses direitos autorais. Mas o curioso, quando a gente trata de pequenos trechos, é que não há um conceito fechado sobre o que seriam pequenos trechos. A jurisprudência oscila, ora fala em algumas páginas, ora fala em capítulos, mas não há. O fato é que isso, de alguma maneira, está submetido ao nosso bom senso, vamos dizer assim. Mas a Lei nº 9.610, num dos seus incisos do artigo 46, ela prevê a possibilidade de não incidência da proteção do direito autoral quando forem reproduzidos pequenos trechos de obras intelectuais. O que vem a ser pequenos trechos, a jurisprudência ainda está tentando consolidar, mas existe essa previsão, sim. Um outro aspecto interessante, também previsto na Lei nº 9.610, no artigo 46, sobre a não incidência da proteção dos direitos autorais da obra intelectual, é em relação à utilização de obras intelectuais para fins de produção em prova judicial e prova administrativa. Por óbvio, a finalidade é comprovação probatória e não há nenhum interesse de utilização indevida, a finalidade é muito institucional, ela é muito objetiva. Então, desde que utilizadas, as obras utilizadas especificamente dentro dessas finalidades, não haveria problema em relação à utilização dessas obras e, por consequente, não haveria incidência de proteção dos direitos autorais. Esse é um assunto que tem alguma recorrência, volta e meia os tribunais se pronunciam sobre esse aspecto, porque isso, com alguma frequência, é judicializado. Mas, toda vez que você vai utilizar ou um trecho de um livro, ou um trecho de uma música, isso é muito comum, por exemplo, em plágio, você apresenta trechos de música, às vezes, reproduz de inúmeras maneiras, toda vez que você for utilizá-las para fins de comprovação, demonstração, instrução probatória, tanto em processo judicial, como no processo prévio, administrativo, seja por uma via alternativa, como mediação e arbitragem, não haveria problema em relação a essas obras intelectuais, não haveria incidência de proteção de direito autoral sobre essas obras intelectuais, sempre lembrando a necessidade de se fazer remissão ao autor originário daquelas obras, ou seja, a quem efetivamente produziu, elaborou, criou aquelas obras, e sempre tendo cuidado em relação à integridade daquelas obras. Outro aspecto curioso, também previsto no artigo 46 da Lei nº 9.610, se refere às citações. Às citações, toda vez que você for fazer breves citações, não há problema também em relação ao direito autoral. Essa utilização pode ser feita desde que é respeitada a integridade da citação e desde que estabelecida a conexão com o nome efetivo do autor. Um outro aspecto de relevância social importante que as limitações e exceções abordam são a possibilidade de se acessar obras intelectuais sem a proteção do direito autoral, devidamente adequadas, adaptadas para pessoas com deficiência. Isso é uma premissa jurídica, não é? Eu acho que, acima de tudo, no sentido de que você confere um tratamento desigual para os desiguais, de maneira que, dessa maneira, você... de maneira que, dessa forma, você estabelece justiça. Então, a adequação, a adaptação de obras intelectuais para formatos acessíveis para pessoas com limitações não se constitui uma ofensa ao direito autoral e, por consequente, não incide proteção de direito autoral nessas circunstâncias. Então, as exceções e limitações têm uma série de outras possibilidades e as exceções e limitações carregam em si uma necessidade de... uma necessidade e uma responsabilidade de estabelecer um equilíbrio necessário, efetivo e ideal com o ramo da ciência jurídica, que é o direito autoral, que se preocupa primordialmente com a proteção e com o direito exclusivo da obra intelectual... direito exclusivo de exploração da obra intelectual pelo autor, pelo respectivo autor. Então, as exceções e limitações vêm com essa função de restabelecer o equilíbrio, de conferir a possibilidade, vamos colocar, de certa forma inversa que o direito autoral inicialmente prevê, que é essa proteção de uma forma tão exclusivista, tão privativa. As exceções e limitações trazem a prerrogativa de que a sociedade e as pessoas tenham acesso às obras intelectuais, acesso à cultura, acesso à educação, como um direito fundamental constitucional, de maneira que, só por meio desse fomento, dessa roda de criatividade, é que se produz mais, se favorece mais a criatividade e a originalidade. Pegando um pouco o gancho das pessoas com limitações, as exceções e limitações, como eu disse, elas não se esgotam no artigo 46. É um artigo que quase tem uma natureza exaustiva, mas, como ele tem algumas remissões espaças de limitações e exceções, a gente pode dizer que ele tem mais uma natureza exemplificativa do que propriamente exaustiva. Mas, pegando um gancho em relação às pessoas com limitação e a necessidade que essas pessoas têm de ter acesso a obras intelectuais em formatos acessíveis, recentemente foi elaborado, foi idealizado e entrou em vigência agora, dia 30 de setembro de 2015, um tratado internacional denominado Tratado de Marrakech. Esse tratado ainda está pendente de algumas providências sob o ponto de vista administrativo brasileiro, mas é um tratado que foi idealizado já tem algum tempo, tramitou internacionalmente, atingiu um número mínimo de adesões com a adesão do Canadá, atingiu um número mínimo de adesões para que pudesse entrar em vigência internacionalmente e o objetivo desse tratado é conferir às pessoas com deficiência possibilidades de ter acesso a obras em formatos acessíveis, pessoas com deficiências visuais e deficiências de acesso, possibilidades de terem acesso a obras intelectuais sem a incidência de proteção intelectual e em formatos acessíveis de maneira que haja uma fluidez de obras intelectuais e de maneira que as pessoas apesar de suas limitações que eventualmente acontecem as pessoas também possam produzir a partir desses acessos me parece que nós temos uma segunda pergunta Existe direito moral no domínio público? Interessante nós vamos falar sobre o domínio público já já mas é muito importante falarmos que o direito moral ele sempre existirá ainda que seja no domínio público ainda que seja após a morte do autor ainda que seja depois de celebrado um contrato de sessão ou de licença por meio de uma ficção jurídica denominada transferência jurídica ainda que seja após a transferência aos herdeiros conforme previsto em lei os direitos morais são direitos previstos no artigo 24 da lei de direitos autorais e ele prevê esse artigo prevê uma série de direitos morais inerentes e importantes são o direito à paternidade o direito à integridade nós já falamos tudo isso na segunda aula mas é muito importante repetirmos direito à integridade à paternidade à circulação da obra ou a retirada de circulação daquela obra a modificação da obra ao acesso de obra rara e também ao ineditismo é interessante pensarmos que o autor de obra intelectual ele tem o direito a prerrogativa e a faculdade de não querer publicar a sua obra é um direito que o assiste inclusive tem um filme interessante que fala um trechinho do filme que é um exemplo de direito moral autoral que fala exatamente sobre o aspecto vários aspectos do direito moral é um escritor que se apropria de obras de uma obra intelectual datilografada ele se apropria publica como se fosse dele ele achou esse manuscrito publica como se fosse dele alcança notoriedade fama reconhecimento familiar enriquece enriquece e quando o autor efetivo originário vai até o seu encontro vai conversar com ele ele fala olha você roubou a minha história você se apropriou da minha alma porque para piorar a situação se tratava de uma autobiografia trágica muito muito densa muito intensa então o autor originário ele falou para a pessoa que se apropriou indevidamente você conferiu publicidade eu não queria publicar a minha obra você adaptou e modificou a minha obra outro direito moral que é o direito da integridade que foi comprometido você não fez remissão a minha autoria porque fui eu quem escrevi eu não tive a possibilidade de retirar a obra de circulação e eu não tenho mais o que fazer então a pessoa que se apropriou ainda falou mas eu vou conferir algum tipo de reparação indenizatória eu vou te pagar ele falou não adianta mais porque você realmente roubou a minha história roubou a minha vida a minha alma então veja bem o direito moral é um direito que se estabelece que estabelece uma relação muito estreita com a dignidade da pessoa humana dignidade da figura humana que é outro valor constitucional muito importante então o direito moral ele não se esgota ele é irrenunciável inalienável e imprescritível você não tem como ceder abrir mão barganhar ou ser compelido a fazer tudo isso o direito moral ele vige para sempre independentemente do tempo que a pessoa faleceu ou se essa pessoa cedeu os direitos patrimoniais ou não não interessa voltando aqui para o tema de hoje que são limitações e exceções nós estávamos falando sobre o tratado de Marrakech é um tratado que como eu disse entrou em vigência internacional 30 de setembro de 2016 é um tratado que o Brasil ainda está procedendo as necessárias formalidades para que ele produza efeitos em âmbito interno mas é um tratado importante que precisa ser devidamente explicado para a sociedade tem uma série de ajustes que devem ser feitos para que ele efetivamente seja uma entrega importante para as pessoas com deficiências visuais e deficiências comprometimentos de acesso mas é um tratado que vem que se constitui sem sombra de dúvida uma prestação de serviços diferenciada significativa para essas pessoas e traduz muito bem as exceções e limitações por quê? porque as exceções e limitações elas têm como eu disse uma função primordial na medida que conferem esse equilíbrio num direito tão exclusivista tão privativo como o direito autoral mas as exceções e limitações não devem ser banalizadas as exceções e limitações elas devem ser respeitadas exatamente conforme previsão legal elas devem ser respeitadas exatamente conforme previsto na lei de direito autoral no seu artigo 46 como um rol quase exaustivo porque tem outras previsões esparsas e ela deve ser as exceções e limitações devem ser sempre refletidas sob ponto de vista da convenção de Berna conforme a regra dos três passos que são o não comprometimento da circulação da obra o não comprometimento dos direitos legítimos do autor e em casos especialíssimos por quê? porque se houver uma banalização uma deturpação e um equívoco de uso das obras das exceções e limitações o que acontece é que acontece um inverso que é uma utilização desrespeitosa ilegal e irregular das obras intelectuais cuja proteção merece ser realmente efetivada e o autor merece ter essa prerrogativa o bacana do tratado de Marrakech é que ele tem uma série de ações que serão um desdobramento de sua vigência quando ele alcançar a efetiva vigência no âmbito nacional o tratado de Marrakech possibilitará o que a gente denomina de troca de livros em nível internacional isso também ainda deve ser ajustado e merece ainda ser bem esclarecido mas a ideia é que se aumente a capilaridade se aumente esse banco de dados internacional de livros em formatos acessíveis para essas pessoas e que realmente isso se constitua no maior acesso porque sempre lembrando que quanto mais acesso a obras intelectuais maior circulação de criatividade maior circulação de originalidade e isso é um dado muito importante porque uma obra intelectual ela só é considerada obra intelectual na medida que ela é dotada de todas aquelas características e pré-requisitos discriminados no artigo 7º da lei de direito autoral mas ela só é considerada uma obra intelectual se ela for dotada de criatividade e originalidade originalidade e criatividade que a lei de direito autoral não se preocupa em mensurar em aferir em classificar se aquela é uma obra artística se aquela é uma obra muito original ou muito criativa a preocupação da lei de direito autoral é identificar o mínimo de originalidade e de criatividade porque caso contrário seria uma compilação de dados seria uma justaposição de informações da mesma maneira que a transcrição de notícias a informação de fatos históricos por exemplo sem nenhum conteúdo literário importante para além da questão de limitações e exceções eu preciso comentar agora sobre o domínio público que algumas vezes há alguns equívocos sobre os conceitos parece que no domínio público não há incidência de direito autoral de proteção de direito autoral então seria como se fosse limitações e exceções não o domínio público quando que acontece o domínio público há 70 anos o autor viveu sua vida nesse nesse transcurso de tempo ele teve a sua obra intelectual devidamente protegida pelo direito autoral o autor faleceu a partir de 70 anos após 1º de janeiro ao ano subsequente a sua morte depois desse tempo porque durante esse tempo seus herdeiros conforme linha sucessória prevista na legislação brasileira depois desse tempo depois de 70 anos após 1º de janeiro ao ano subsequente a sua morte a obra é o que a gente denomina cai em domínio público e o que que significa isso significa dizer que a obra ela de alguma maneira ela é devolvida ao usufruto a utilização livre da sociedade de fato sobre a gente tem que fazer sempre a dissociação em relação aos direitos patrimoniais que haverá essa liberdade de utilização para a sociedade de fato não há incidência de proteção do direito autoral sobre essas obras as obras elas podem ser utilizadas podem ser adaptadas podem ser traduzidas livremente porque os direitos patrimoniais que são inúmeros eles são os contidos no artigo 28 da lei de direitos autorais os direitos autorais eles patrimoniais eles poderão ser utilizados sem a necessidade de se solicitar a respectiva autorização para aquela modalidade de exploração econômica para a família ou os representantes legais do autor então significa dizer que no domínio público em relação aos direitos patrimoniais efetivamente não há a incidência de proteção do direito autoral sobre a obra intelectual mas a premissa lógica não é a mesma das limitações e exceções no caso das limitações e exceções a ideia é estabelecer um equilíbrio para que aquelas obras que são profundamente protegidas elas possam também ser acessadas pela população como um objeto de um fomento da cultura e da educação no caso do domínio público essas obras são devolvidas à sociedade em razão do transcurso do tempo porque também não seria justo com o acesso às obras intelectuais não seria justo que essa proteção fosse eterna sob o ponto de vista do direito patrimonial então uma vez transcorrido o tempo essas obras retornam à sociedade e as pessoas podem utilizá-las e como eu disse sem a preocupação com a necessidade de ter que solicitar autorização para os representantes legais ou os titulares de direito derivado a utilização é livre sob o ponto de vista patrimonial você pode adaptar traduzir reproduzir sendo que em relação aos direitos morais conforme eu já disse tenho insistido nesse ponto os direitos morais não morrem nunca os direitos morais eles são eternos então Graciliano Ramos dentre tanto ou tantos outros ilustres autores eles sempre serão autores originais de suas obras sempre haverá sempre um compromisso de se identificar quem são de se estabelecer a conexão com quem efetivamente criou aquelas obras e a obra originária ela não poderá ser alterada a obra originária ela também há um compromisso também com a sua integridade e essa obra derivada que essa obra que foi traduzida adaptada ela se constitui uma obra nova porque ela já é uma outra obra a partir daquela obra originária caída em domínio público me parece que tem mais uma perguntinha a gente volta nesse assunto em que consiste a regra dos três passos da conversão de Berna bacana a gente já falou sobre isso mas sempre pertinente a regra dos três passos da conversão de Berna é exatamente a primeira grande idealização do que a gente pode denominar limitações e exceções contidas no nosso artigo 46 da LDA a regra dos três passos ela junta são previsões mínimas de regras mínimas contidas nesse tratado internacional que prevê circunstâncias que não podem haver incidência da proteção do direito autoral em obras intelectuais a primeira grande possibilidade é que não haja comprometimento da circulação da obra então na medida que você protege e prevê essa possibilidade de que a obra ela continue influindo por isso que não se pode proteger fatos históricos fatos objetivos você não pode comprometer a circulação dessas obras que envolvem essas informações então não pode haver comprometimento da circulação da obra por óbvio não pode haver comprometimento dos direitos legítimos do autor a gente não pode pensar em querer viabilizar concretizar as exceções e limitações e comprometer quem efetivamente tem o direito de ver as suas obras intelectuais devidamente protegidas que é o autor então as exceções e limitações conforme a regra dos três passos elas só são plenas só são legítimas se houver um respeito efetivo aquele autor criador originário e também as exceções e limitações não podem ser banalizadas então conforme a terceira regra da regra dos três passos da convenção de Berna as exceções e limitações só podem acontecer em casos especialíssimos pontuais então a interpretação ela é restrita para fechar a questão do domínio público é importante dizer que há obras muito importantes recentemente que caíram em domínio público provavelmente seja de conhecimento de vocês que é a obra do Pequeno Príncipe e a obra de Anne Frank que é aquela menina que se escondeu na Holanda em razão da guerra e as editoras ficam empolvorosas porque na medida que a obra cai em domínio público evidentemente que há toda uma liberdade para outras explorações econômicas possíveis e no caso de Anne Frank tem toda uma discussão muito interessante porque havia uma controvérsia em relação à data exata da caída em domínio público porque o pai dela como seu editor ele teria havia alegações que ele talvez fosse um coautor de algumas obras dela e como ele viveu um tempão depois então a obra intelectual da Anne Frank não teria caído naquele momento em domínio público seria um prazo muito mais dilatado o que favoreceria a proteção e impediria a circulação da obra de uma forma livre e outras explorações econômicas decorrentes então a questão do domínio público é muito interessante ela devolve a obra para a sociedade mas não tem a mesma lógica das exceções e limitações agora é muito importante porque a partir do momento que a obra ela cai em domínio público realmente é possível que sejam criadas obras derivadas e obras que serão consideradas novas obras muito bem na aula de hoje nós tivemos a oportunidade de perpassar temas temáticas muito importantes do direito autoral esse ramo da ciência jurídica que protege as obras intelectuais que protege o autor e suas respectivas obras com fundamento da constituição federal e mais sendo um direito exclusivo um direito civilista e um direito privativo mas esse ramo da ciência jurídica não se preocupa única e exclusivamente com essa proteção também existe uma preocupação com o necessário o devido e o ideal equilíbrio que deve haver em todo esse sistema envolvendo direito autoral é por isso que na nossa lei de direitos autorais o artigo 46 trouxe uma série de possibilidades de exceções e limitações que não incide a proteção do direito autoral de maneira que as obras possam ser utilizadas sem a incidência dessa proteção e sem a infringência ao direito autoral esse foi um mecanismo que a LDA desenhou e estabeleceu como se realmente fosse o ideal para que a sociedade tivesse reconhecido por óbvio o direito autoral especificamente em relação ao autor daquela obra intelectual então o autor ele deve ter essa prerrogativa de proteção e de ingerência sobre a sua obra mas que a sociedade também tem acesso às obras intelectuais como um fator de acesso à cultura e à educação porque só dessa maneira a gente tem que reconhecer que o direito autoral ele inclusive será fomentado que as obras intelectuais serão mais e mais produzidas que a criatividade e a originalidade será aumentada por mais que as pessoas sejam talentosas à medida que elas têm mais acesso a obras intelectuais só dessa maneira elas poderão aumentar sua produção criativa então é um sistema que se retroalimenta e que dentro de um ideal ele estabelece um equilíbrio muito interessante e muito importante falamos sobre as inúmeras possibilidades de não incidência do direito autoral como reprodução de pequenos trechos para pessoas com limitações para uso para pessoas com limitações de obras e formatos acessíveis para utilização de obras intelectuais instrução probatória judicial ou administrativa para fins de veiculação de notícias remissão de notícias transcrição dessas notícias para fins de educação e de pesquisa sempre lembrando que em todas essas circunstâncias a obrigação e o comprometimento com o direito moral permanece um direito que é inalienável irrenunciável e imprescritível então é sempre fundamental que mesmo a obra não havendo um compromisso com a proteção dos direitos autorais quando for o caso das exceções e limitações é sempre imprescindível que se identifique o nome do autor da obra e que tenha um cuidado com a integridade da obra não é possível comprometer a integridade daquela obra também falamos do tratado de Marrakech que é um tratado que o Brasil vem trabalhando o Brasil já aderiu ao tratado ele vem trabalhando para que o tratado entre em vigência em nível nacional porque o tratado de Marrakech já vige internacionalmente desde 30 de setembro de 2016 é um tratado que viabilizará um maior acesso de obras em formatos acessíveis falando falamos sobre o domínio público e para o dia de hoje nós vamos encerrar o nosso encontro e na próxima aula nós teremos a oportunidade de falar sobre transferência de direitos eu agradeço desde já a companhia de vocês e espero encontrá-los no nosso próximo encontro obrigado Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas